Alô Mundo Novo e Região, dia 30 de janeiro, a partir das 16 horas, no bairro do Sapé, a Assessoria Municipal Antidrogas, a Amade, estará realizando uma mega programação. Pula-pula para as crianças, distribuições de doce, cachorro quente, kit de pães para as famílias e muito mais. Aonde teremos também a evangelização através da Palavra de Deus. Não percam, participe e apoie essa Assessoria que tem raiz e amor às almas. Organização Presidente Heloísio Filho, Vice-Presidente João Manuel Dourado. É dia 30 de janeiro, no bairro do Sapé, em Mundo Novo, a partir das 16 horas. E você é o nosso convidado todo especial. Participação aí, presença confirmada, da TV Monte Alegre, cobrindo tudo.